Eu fui traída e com isso eu aprendi a trair também. E eu quero deixar bem claro que eu não tô aqui incentivando ninguém a nada e nem tentando te convencer que isso é certo, até porque eu sei que não é. Mas você também não pode me julgar, porque eu sou eu, você é você, cada um tem a sua vivência, os seus traumas. Enfim, eu casei, eu tinha 23 anos, ele foi o meu primeiro namorado e único até então. Eu me casei, gente, com 23 anos, virgem. Eu sei que pra muita gente isso não significa nada, mas isso pra mim era a realização de um sonho. Por mais que eu tivesse sim desejo de ficar com ele, porque a gente namorava já há quase 5 anos, mas eu me segurei porque pra mim era importante eu ter a minha primeira vez, depois de casada, na minha lua de mel, com o homem que na minha cabeça iria passar o resto da vida comigo. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é do jeito que a gente planeja, porque o cara, ele jogou 15 anos de casamento na lata de lixo por causa de um caso que ele resolveu ter com uma colega de trabalho dele. E sabe como eu descobri? Se não fosse o problema que eu tive de saúde, talvez eu estaria sendo enganada até hoje, porque assim, eu fiquei doente. Eu tive um problema no meu aparelho reprodutor, inclusive tive que tirar o útero, e eu fiquei muito tempo doente. Eu fiquei quase 40 dias no hospital. Quando eu voltei pra casa, foi um processo assim, ó, longo, demorado, doloroso, pra eu poder me curar, e óbvio que nesse processo todo, a gente não tinha relação. E aí um dia, eu fui mexer na carteira dele, mas assim, não é mexer de desconfiança nem nada do tipo, eu não lembro o que que eu queria pegar, eu sei que eu precisava pegar algum documento. E aí, por coincidência, eu encontrei uma pomadinha de sex shop dentro da carteira dele. E quando eu encontrei, eu já mostrei e eu falei assim, o que que é isso? E ele começou a falar que não, que não era nada daquilo que eu tava pensando, que você tá doida, jurando de pé junto, falando assim, que tinha comprado aquela pomadinha pra quando eu me recuperasse, pra gente usar juntos e blá, blá, blá. Só que, cara, a pomadinha já tava usada e não tinha sido comigo. Então, o mais um é igual a dois. Quando ele percebeu que ele não ia conseguir me convencer, né, que ele não tava me traindo, ele assumiu que tava, assim, tendo um caso com a colega de trabalho dele, que já tinha quase um ano, pegou as coisas e foi morar com ela. E aquilo, pra mim, foi tão doloroso, que assim, foi um trauma muito grande na minha cabeça. Eu comecei a ficar rebelde, revoltada, pra mim ninguém prestava, pra mim todo mundo ia fazer aquilo comigo, porque foi muito imoral. Eu tinha entregado a minha inocência pra ele, eu confiava a minha vida a ele, sabe? Ele ter coragem de fazer uma coisa daquela comigo no momento mais delicado da minha vida. Momento que eu mais precisava de apoio, eu recebo aquela apunhalada dele. E isso aqui que eu vou contar pra vocês agora, eu nunca contei pra ninguém, nem pra minha família. Eu tenho até vergonha de assumir. Mas, quando isso aconteceu, eu fiquei meio revoltada até com os meus filhos. Eu pensava assim, ah, quer saber? Eu não vou fazer nada pros meus filhos, porque eu fico aí lutando pra fazer tudo pra eles e amanhã eles vão fazer comigo a mesma coisa, que o pai vai virar as costas, não vai querer nem saber. Claro que, com o tempo, eu fui percebendo que isso era loucura demais, né? Que os meus filhos não tinham nada a ver com a traição que o pai deles tinha me causado, tinha feito comigo. E aí, né, eu fui, opa, calma aí, são meus filhos, tô pensando o quê? Mas, eu acabei ficando com sequelas, digamos assim. Bom, eu passei um tempão mesmo sem me relacionar com ninguém. Primeiro, porque eu nem sabia como fazer isso. Porque o pai dos meus filhos foi o meu primeiro, tinha sido o único até então. Eu, sabe, eu não sabia como me relacionar com outro homem. E segundo, que também eu tava muito machucada, né? Naquele longo período, eu precisava me recuperar e não me relacionar com outras pessoas. Só que eu fui deixando aquilo tomar conta de mim. Entrava seis meses, sete meses, oito meses, nove meses. E nada deu sair, sabe, daquela cama, daquela mesmice. Até que um dia, uma amiga minha chegou em casa. Era num sábado. E ela me viu jogada na cama, de pijama, largada daquele jeito. E ela falou assim, amiga, já chega. Você não tá de luto, não. O pai dos seus filhos não morreu. Ele te traiu. Ele tá lá, seguindo a vida dele. Tá na hora de você seguir a sua. E ela fez tanto a minha cabeça, que eu aceitei ir numa baladinha com ela naquele dia. E, gente, olha que bizarro. Até então, eu nunca tinha ido numa baladinha. Assim, eu já tinha ido em várias festas de família, de amigos. Mas balada, numa casa mesmo. Numa casa de festa, eu nunca tinha ido. E foi nessa baladinha que eu conheci o Fábio. O Fábio também já tinha sido casado. Só que, diferente de mim, ele já tinha tido outros relacionamentos. E eu não. E aí, conversa vai, conversa vem. A gente acabou dando uns beijinhos. E ele pediu o meu número de celular. Eu passei, só que eu deixei bem claro. Olha, não quero nada sério com ninguém, né? Agora que eu tô começando a me levantar. E outra coisa também. Eu tenho certeza que eu nunca mais vou nem amar e nem confiar em outras pessoas. E ele, não, beleza. A gente só se fala como amigos. Aquela amizade colorida. Quando a gente sentir vontade, a gente fica. Mas, né, sem compromisso. Só que, nisso, a gente acabou começando a namorar. E, tipo assim, aconteceu sem que eu nem percebesse, gente. Quando eu me dei conta, a gente já tava namorando. E eu falo que eu nunca planejei trair o Fábio. Na verdade, eu nunca planejei trair ninguém. Mas eu acho que a traição que eu fiz com o Fábio foi a pior, sabe? Porque envolveu vingança. Foi assim. A gente tava uns dois meses namorando. A gente não ficou muito tempo junto. E aí, um belo dia, eu reencontro o meu ex. Que, até então, eu tava evitando encontrar. E ele veio conversar comigo. Me pedir perdão. Que tava arrependida e tal. Que eu era a mulher da vida dele. E ele me contou que ainda tava morando com a pessoa. Com a pessoa que ele tinha me traído. Quando ele me contou isso, eu fiquei com tanta raiva. Que, tipo assim, foi muito rápido. Eu falei assim, quer saber? Eu vou vingar daquela safada. E eu aceitei ficar com ele. E não bastasse ficar com o meu ex. Eu mesma postei nas redes sociais. Sem nem me importar que eu tava magoando uma pessoa. Que não tinha nada a ver com isso, né? Que era o Fábio. Postei nas redes sociais. Mas o Fábio, imediatamente, me ligou chorando, tá? De muito chateado comigo. Falou assim, que nunca esperava que eu fosse fazer uma coisa daquela com ele. Eu nem tentei pedir perdão, gente. Porque eu achei que fosse muita cara de pau minha tentar pedir perdão. Terminou comigo, obviamente. E aí, a amante do meu ex me procurou. Pra tirar conversa comigo. Que história era essa de eu estar com o marido dela? Olha só. A gente foi alto. Foi um pega pra capar. E eu aproveitei pra soltar os cachorros também, sabe? Colocar um pouco daquela raiva reprimida pra fora. Depois disso, meu ex queria voltar comigo. Porque ela achou, né? Que aquela ficada era uma recaída. Só que não, gente. Era por puramente vingança. Eu falei que eu não queria ver ele nem pintar de ouro. Só que depois disso, parece assim que virou um vício. Todo relacionamento que eu entrava, eu traía a pessoa. Era engraçado que, tipo... Se eu ficasse seis meses sozinha, era seis meses sem ficar com ninguém. Agora, se eu começasse a namorar, logo eu traía a pessoa. Não com o meu ex. Nossa senhora, nunca mais quis. Mas com outras pessoas. E o meu último relacionamento tava muito sério. Tinha dois anos que a gente tava junto. Tinha o maior tempão que ele tava insistindo pra eu me casar com ele. A minha família, os meus filhos, todo mundo na torcida pra eu me casar com ele. Porque, assim... Primeiro que um cara muito bacana com todo mundo. E segundo que todo mundo via o quanto o Maurício me fazia bem. Tipo assim, quando eu tava com o Maurício, eu era outra pessoa, sabe? Mais feliz. Mais pra cima. Porque ele me causava isso. Mas hoje eu vejo que era só como amigo mesmo. Porque amor, eu nunca senti por ele e nem por ninguém. Infelizmente, amor eu só senti pelo traste do meu ex. E aí, já tinha dois anos que a gente tava junto. E esse problema que eu tive... Eu passei algum tempo meio que fazendo revisão, sabe? Uma vez por ano. Voltava lá no hospital. Fazia ali uns exames de revisão. E aí, eu tive que fazer. Tava com dois anos. Eu tive que fazer a revisão. E o hospital, ele é na cidade, na capital. Ela não é longe daqui. Fica uns 80 quilômetros. Só que como eu tinha que fazer o exame muito cedo. Não tinha como eu sair daqui pra fazer no mesmo dia. Não tinha ônibus que dava tempo. Então, o que é que eu fazia? Eu dormia lá numa pousadinha bem simplesinha que tinha no setor lá. E no hospital, né? No outro dia, bem cedo, fazia. E vinha embora pra casa. Só que dessa vez, o que é que aconteceu? Porque todas as vezes que eu ia nessa pousada. Era uma moça que era a recepcionista. Só que dessa vez, era um cara. E quando eu cheguei pra fazer o check-in ali, tipo, já começou as conversinhas mole. Gente, parece com alguma coisa, sabe? Eu namorei dois anos. Eu nunca traí. Eu achei até que eu tivesse curada. Porque, tipo assim, sabe? Não tinha ninguém que chamasse a minha atenção. Do tanto que eu gostava da companhia do Maurício. Só que esse cara da recepção, sei lá, ele... Sei lá, eu acho que foi o satanás na minha vida. Sabe? Resumindo, foi isso. Eu acabei dormindo com ele. Não vou mentir que foi ruim, que não foi. Foi uma noite, assim, perfeita. Só que no dia seguinte, quando eu voltei pra casa, eu já voltei com a consciência pesada. Eu já voltei falando assim, cara, o Maurício não merece isso. Porque eu tinha plena consciência disso. Então, eu mesma cheguei nele. Contei. Eu mesma terminei. Porque ele não queria terminar comigo. Ele falou assim, que me perdoava, que entendia o trauma. Mas eu mesma falei assim, não. Ele não merece isso. E aí, eu terminei. E aí, o que que acontece? Tem pouco tempo que a gente terminou. E na minha família, tá todo mundo contra mim. Todo mundo. Meus irmãos, os meus filhos. Meus filhos estão até meio que de cara amarrada comigo. Falando assim, que eu uso a traição que eu sofri como desculpa pra sair traindo as pessoas. E cara, eu sei do meu coração. Eu sei que eu não tenho, assim, a intenção de machucar os outros. Mas meio que inconscientemente, tem relação sim. Eu vejo que eu não era assim, sabe? Que por causa daquele trauma que eu vivi, eu não consegui confiar em ninguém. E é como se eu falasse assim, antes que você me machuca, eu te machuco primeiro. É como se fosse isso. A minha filha, ela quer porque quer que eu vá com ela no psicólogo. Que eu faça um tratamento, uma terapia. Porque ela fala assim, que vai ser a solução da minha vida. Mas eu confesso pra vocês que eu tenho um pouquinho de preconceito. Cara, eu não sou louca. Pra que que eu vou fazer terapia? Pra que que eu vou no psicólogo? Eu já resolvi a minha situação. Eu decidi que eu não vou mais me envolver com ninguém. Não vou namorar. Não vou ficar. Muito menos casar. Eu sei que isso é ruim pra mim ficar sozinha. Mas por outro lado, não é justo também eu sair magoando as pessoas. Eu sair causando na cabeça das pessoas aquilo que causaram na minha cabeça, né? Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Então, senhora, eu tenho que te dar uma notícia. Essa questão de quem faz terapia, quem vai no psicólogo, é louco? Isso é puro preconceito. É pura ignorância. E eu tô falando dessa questão porque eu tô no meu local de fala, né? Então, eu tô com a sua filha e eu acho sim que a senhora deveria fazer uma terapia. Eu acho sim que se tem trauma e se tem problema relacionado ao trauma que você passou, a terapia vai sim resolver ou pelo menos ajudar a amenizar. Mas essa é a minha opinião, tá? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês notaram que hoje o galo só apareceu no final, ó. Mas não deixa de não aparecer, né? Comenta, gente, porque ajuda bastante. Curte, compartilha. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram. Eu deixo bem aqui na sua telinha, tá? Por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.